A polêmica compra dos carros de luxo pela Câmara Municipal do Rio foi cancelada ontem, depois de uma reunião da mesa diretora com os vereadores. Durante um encontro, houve uma votação e o resultado foi surpreendente. A maioria declarou que queria o carro. 41 vereadores se reuniram a portas fechadas. E na pauta, a polêmica do dinheiro usado na compra de carros luxuosos. É uma vergonha, né? A Câmara dos Vereadores, pô, dispondo desse dinheiro aí para coisas que não tem nada a ver, poderia dispôr para uma coisa que traz benefício para o povo, né? A Câmara de Vereadores cedeu à pressão popular. Depois de quase duas horas de debate, a presidência declarou por nota que a compra será cancelada. Será pedida também a devolução da quantia já paga à montadora, mais de 3 milhões e meio de reais. Os vereadores ainda não discutiram o que farão com o dinheiro. Na reunião, todos foram ouvidos novamente em votação. 19 não quiseram o carro e 21 se mostraram favoráveis à compra. Uma vereadora foi embora antes da votação. Sem maioria, o presidente da Câmara considerou apenas os votos da mesa diretora e decretou o cancelamento da compra. Cada veículo custa quase 70 mil reais. Seriam adquiridos carros para todos os 51 vereadores, inclusive para André Ferreira da Silva, o Deco e Fausto Alves, que estão presos. A Câmara alegou que não fez licitação, porque só existe uma empresa que fabrica o modelo escolhido pelos vereadores. A Ordem dos Advogados do Brasil criticou a forma como a negociação aconteceu e afirmou que a compra é ilegal. Nas ruas, algumas pessoas disseram que agora esperam que os vereadores revejam a destinação do dinheiro. Eles têm que usar o popular mesmo, o dele que ele puder comprar, não o nosso dinheiro. Se devolverem o dinheiro que eles compraram o carro, eles, com esse dinheiro, dá uma atividade que precisa de ajuda para velhos, para criança. Essa seria uma proposta. A Câmara não divulgou qual foi o voto de cada um dos vereadores. Sobre a diferença de mais de um milhão de reais no anúncio de quanto já tinha sido pago a montadora, a Câmara afirmou que houve um equívoco na divulgação dos valores. E sobre a falta de licitação, a mesa diretora disse que não vai se pronunciar. A nossa produção tentou saber se o Tribunal de Contas do Município vai abrir um processo para investigar a compra sem licitação. Mas as nossas ligações não foram retornadas. A Volkswagen afirmou que só vai se pronunciar depois de notificada pela Câmara.